Volkswagen Fox 2015, versão Highline, pintado na cor branca, o Fox Highline normalmente ele tem roda de alumínio, esse aí especificamente está sem, está com roda com calota, versão básica de entrada, não sabemos se nesse caso aí especificamente foram tiradas as rodas ou se a Volkswagen vai tirar as rodas de alumínio da versão de entrada do Fox Highline, sem opcional nenhum e sei lá, reduziu o preço, não sei, mas enfim, esse Fox Highline tem um motor 1.6 de 120 cavalos, ele é caracterizado por esse vermelho e rodas são de 15 polegadas, frisos cromados nas laterais, a frente traz esse visual já parecido com o do Golf, então uma frente com os faróis muito similares do Golf, faróis de neblina com Corning Light, que significa que a lâmpada de neblina, ela acaba fazendo direcionamento em curva, a versão básica tem esse revestimento diferenciado, o volante é de Golf com comandos multifuncionais, tem um sistema de som básico aí, ar-condicionado, o preço dele é em torno de R$ 51.700,00, oferece uma boa relação custo-benefício, um carro com um bom espaço interno, o maior da categoria, porta-malas chega até 357 litros, enfim, aí Fox Highline 2015, uma boa opção de hatch compact.